É importante que as pessoas entendam que quando você alcança grandes coisas na carreira profissional, mesmo nesses casos onde você consegue dar saltos importantes, eles acontecem de forma muito gradual. Isso aí se aplica tanto na escala macroscópica, igual eu falei, fiz faculdade, depois residência nos Estados Unidos, depois cardiologia no Hopkins, depois fellow em Harvard, agora trabalhar em Harvard, mas se aplica no microscópico também, são pequenos passos que a longo prazo, ou médio prazo pelo menos, eles acumulam em grandes conquistas. Olá pessoal, Cauê Gasparotto aqui de novo, estamos aí dando continuidade, mais um vídeo no canal, nesse meu novo capítulo com entrevistados aí, pessoas que eu acredito que tem muito a contribuir e que podem tirar algumas das dúvidas das pessoas que aqui me acompanham, tanto aqui no YouTube quanto nas redes sociais. Então hoje eu vim falar com o Anderson Cardoso, ele é médico, é cardiologista, está atuando hoje lá nos Estados Unidos, dentro da Harvard Medical School, e como tem muita gente aqui que tem interesse em conhecer um pouco mais os caminhos pra um dia ter essa experiência internacional, seja num intercâmbio, seja numa residência, ou mesmo construir sua vida fora do Brasil também, eu quis trazê-lo pra contar um pouco, compartilhar um pouco das experiências que ele já adquiriu e também falar um pouquinho sobre o que ele tem feito aí, o que ele tem visto de mais interessante nos Estados Unidos, e com o público que ele também tem bastante contato aqui do Brasil, de estudantes que participam das iniciativas que ele conduz. Então, Anderson, muito obrigado por topar participar dessa série aqui no meu canal, vai ser um prazer bater esse papo com você. Ah, eu que agradeço, Cauê, muito obrigado mesmo, é uma honra pra mim estar aqui e compartilhar um pouco da minha experiência com o pessoal, responder as perguntas aí, espero que possa ajudar o pessoal nessa trajetória aí pra quem tiver interesse de vir pros Estados Unidos, um dos muitos caminhos que a medicina, a atuação na área da saúde, proporciona pra gente. Sensacional. Então, vamos começar do começo mesmo, Anderson. Conta um pouco sobre quem é você, sua idade, o que você faz hoje, pro pessoal poder te conhecer um pouquinho melhor, quem ainda não te conhece, né? Claro. Eu tenho 31 anos, eu sou do interior do Centro-Oeste, né, eu nasci no interior de Goiás, e depois, na verdade, fui criado no interior do Tocantins. Então, assim, falando um pouco sobre mim como pessoa, eu gosto de tudo que é particular daquela região, né, pra quem é de lá, arroz com piqui, tudo que é rural, eu gosto muito de ir pra fazenda, trabalhar com gado, pescar, andar a cavalo, toda essa parte mais voltada pro rural. E do ponto de vista profissional, eu sou médico formado pela Universidade Federal de Goiás, eu me formei em 2012, e desde então estou nos Estados Unidos. Eu vim pra cá de imediato, assim que terminei a graduação, já vim fazer residência aqui, e aí o caminho aqui nos Estados Unidos foram três anos de clínica médica, as residências aqui são bem mais longas que no Brasil. Então, três anos de clínica médica, na Universidade de Miami, Jackson Memorial Hospital. Aí também fiz um ano como chief resident lá, a gente pode falar um pouco sobre isso depois. E aí fui fazer cardiologia depois, saí de Miami, fui pra Baltimore, pro Johns Hopkins, onde também fiquei três anos, residência de cardio também são três anos nos Estados Unidos. Então, pra quem tá se tomando aí, já foram sete anos, três anos de clínica, um ano de chefe, depois três anos de cardio. E agora eu estou terminando mais dois anos de subespecialização, agora em cardioimagem, no Hospital Brigham & Women's, que é um dos hospitais escola da Faculdade de Medicina de Harvard. Então é isso mesmo, atualmente sou R9, acredite ou não. E agora finalmente terminando toda a residência, os fellowships, as subespecializações. Vou continuar aqui na Faculdade de Medicina de Harvard, no Brigham & Women's, e vou continuar como staff aqui, fazendo trabalho de cardiologia geral e cardioimagem, que é a minha praia, né? Eco, tomo, ressonância, cardíaca e o trabalho como cardiologista clínico. Então, essa é uma das partes da minha atuação profissional, na parte assistencial, pesquisa, tudo que envolve a carreira acadêmica aqui nos Estados Unidos, como médico, como cardiologista. E aí, outra parte importante do que eu faço é o projeto intensivo de ACG, o projeto para ensino de cardiologia, eletrocardiograma, é outra paixão profissional minha, né? Ensinar sempre foi algo que me trouxe uma satisfação, uma gratificação muito grande no âmbito profissional, e graças a Deus esse projeto é indo muito bem, a gente pode falar mais sobre ele depois. Então, outra parte importante do que eu faço é essa de ensino, principalmente dos estudantes de medicina, residentes, colegas aqui, né? E também através da plataforma do intensivo de ACG. Perfeito, eu vou deixar inclusive para o pessoal, como tem bastante estudantes de medicina, e até pessoal antes da faculdade que já se interessa por alguns assuntos aí, vou deixar na descrição aqui do vídeo os links para vocês conhecerem mais esses projetos aí do Anderson. Vale a pena dar uma conferida, já tive a oportunidade de participar aí de algumas iniciativas que você organizou, super recomendo para o pessoal, tenho também visto muita gente falando bem, assim, das suas iniciativas, então vou deixar aqui, pessoal, para vocês conferirem depois um pouquinho mais em detalhes. E, bom, Anderson, você falou sobre essa sua questão, né, de que fez faculdade em Goiás, na interior, esse seu contato com a parte mais rural, e imagino ter sido uma diferença muito grande, né, você imaginar você nesse ambiente onde você estava, e você depois indo fazer uma faculdade nos Estados Unidos. E aí eu imagino que essa realidade seja de muitas pessoas aqui no Brasil, né, da gente às vezes nem enxergar essa possibilidade. E eu queria saber se você já se imaginava atuando como médico, estudando nos Estados Unidos desde a faculdade, ou se teve algum momento ali que foi um divisor de águas para você entender que você teria essa oportunidade de alguma forma. É, é uma excelente pergunta. Para ser bem sincero, eu nunca imaginava chegar, digamos assim, tão longe, assim, na carreira, em relativamente pouco tempo. É importante que as pessoas entendam que, quando você alcança grandes coisas na carreira profissional, mesmo nesses casos onde você consegue dar saltos importantes, eles acontecem de forma muito gradual. Então, para mim, o foco sempre foi o próximo passo. Por exemplo, respondendo já a sua pergunta, né, a ideia surgiu como estudante de medicina no segundo ano da faculdade, conversando com colegas ali sobre planos futuros, e falaram assim, ah, será que você não tem jeito de fazer residência nos Estados Unidos? Naquela época, assim, não tem tanto tempo, mas não tinha tantas informações disponíveis, amplamente disponíveis, como tem hoje, por exemplo, com a disseminação do Instagram, várias pessoas falando sobre isso na internet o tempo todo. Já tinha os fóruns, busquei muita informação na internet, mas minha fonte principal foi o próprio site oficial da revalidação do diploma nos Estados Unidos, que é o ICFMD. Então, eu foquei naquele passo, o próximo passo de vir fazer residência nos Estados Unidos. E aí, eu trabalhei nesse sentido. Aí, fui para Miami, mesma coisa, fui fazer a clínica médica lá. Eu sempre, o foco foi fazer aquele trabalho bem feito. E aí, isso aí levou a um próximo passo. Então, isso aí, ele se aplica tanto na escala macroscópica, igual eu falei, fiz a faculdade, depois residência nos Estados Unidos, depois cardiologia no Hopkins, depois fellow em Harvard, agora trabalhar em Harvard. Mas se aplica no microscópico também, já fica o conselho aí para todo mundo, né? Tudo o que você faz importa. Então, você vai pegar um relato de caso para fazer, você precisa fazer aquilo lá muito bem feito, porque ele vai te abrir a próxima porta de pesquisa, você vai fazer um rodismo no hospital, fazer aquilo lá muito bem feito, cria uma reputação no seu nome que te acompanha. Então, é isso. São pequenos passos que, a longo prazo, ou médio prazo, pelo menos, eles acumulam em grandes conquistas. Cada porta que você abre, vem mais outras duas, né? Depois. Exato. É um efeito meio exponencial isso, com certeza. Isso foi algo que eu percebi também durante a minha carreira aqui dentro da faculdade, e muito interessante. Mas, então, desde o segundo ano, você já pensava em estudar fora? E você começou a se preparar já no segundo ano? Você acha que foi um timing bom? Você acha que era muito cedo? Como se enxerga isso hoje? A ideia inicial surgiu no segundo ano. Eu, só para voltar um pouquinho atrás, eu tinha morado nos Estados Unidos quando eu tinha 10 anos, meus pais trouxeram a gente lá de Paraíso do Tocantins para vir para os Estados Unidos com o objetivo de aprender a falar inglês, né? O objetivo sempre foi ficar um curto período de tempo, não foi vir para cá para ganhar dinheiro, para realmente construir uma vida aqui. Meu pai tinha um trabalho de garçom, minha mãe nem falava casas, mas o objetivo era mandar eu e minha irmã para a escola. A gente aprendeu a falar inglês e voltamos para o Brasil. Voltamos para o Paraíso. E aí, então, eu já sabia falar inglês, esse era um ponto importante. Na faculdade, já tinha morado aqui, mesmo que há muito tempo, eu já tinha uns 7, 8 anos, que eu tinha voltado dos Estados Unidos, mas eu sabia sobre as oportunidades que se tem nesse país. Então, daí surgiu o interesse inicial. E aí, respondendo a sua pergunta sobre como foi esse processo no segundo ano, eu diria que do segundo ao quarto ano eu fiquei só considerando a ideia, ponderando se valeria a pena ou não. comecei a estudar o material, mas tinha época que estudava mais, tinha época que estudava menos, não estava muito firme na ideia. Principalmente, o que me limitava era a decisão, a barreira de tomar a decisão final, de bater o martelo, eu vou ou não vou. E isso é comum, é muito comum que as pessoas tenham essa dúvida e realmente é algo que você deve considerar muito mesmo antes de tomar a decisão. porque não é só onde você vai fazer a residência, onde você vai aprender a atuar como médico, que a maioria das pessoas acaba ficando, pelo menos no país e muitas vezes na própria região onde faz a residência. Isso acontece no Brasil, isso acontece aqui também nos Estados Unidos. É difícil você migrar de volta para o Brasil depois. Conheço algumas pessoas que fizeram residência aqui, acabaram voltando. Mas, enfim, é um processo, é uma decisão difícil. A maioria do pessoal que vem acaba ficando. Então, eu gastei muito tempo nessa decisão aí. Lá para o final do quarto ano, tomei realmente a decisão de vir, me preparei de forma necessária e fiz as provas e consegui depois a vaga da residência aqui. Então, foi mais ou menos isso. Foram dois anos aí só pensando sobre a ideia. Eu conversei já aqui com uma outra pessoa que também está fazendo a residência. Agora que está um pouco atrás aí na carreira em relação ao momento que você vive hoje, mas está fazendo a residência aí em Stanford e ele usou muito aquele material do USMLE. Você também tinha acesso a esses conteúdos na época ou isso é algo mais recente? Não, eu usei um método assim, que hoje ele é considerado um pouco arcaico, diria assim, porque na época também eu poderia ter feito melhor. Mas o que eu fiz basicamente foi ir lá no site do ICFMD. Eu literalmente coloquei no Google, assim, como fazer residência nos Estados Unidos, em inglês, né? Aí o primeiro site que aparece na busca é o ICFMD. Para quem não está familiar com o termo, é Education Commission for Foreign Medical Graduates. Então, ICFMD é a instituição que regula as regras desse jogo, as regras da revalidação do diploma. E eles têm um documento formal, um documento oficial, que se chama ICFMD Information Booklet. Eu fui lá e eu li todo o Information Booklet, né? Eu não lembro quantas páginas tinha, mas eu li todas as regras do jogo. Eu falei, ah, então tá, então eu tenho que fazer A, B, C, D e E. E eu comecei a fazer A, B, C, D e E. Então, eu não necessariamente explorei métodos diferentes de fazer todas as etapas. A primeira etapa era fazer o Step 1. Eu fui lá e eu dei uma pesquisada geral, assim, nos fóruns, como o pessoal se preparava, isso eu fiz. Só que eu, literalmente, eu fui lá e comprei na Amazon os melhores livros para estudar. Eu não fiz o cursinho, não tinha dinheiro para pagar, os cursinhos são caros aqui. E aí eu estudei o conteúdo no livro mesmo, né? O livro dedicado para o Step 1, por exemplo. Eu tenho até o livro de patologia aqui, que eu estudei na época. Eu nem sei se o pessoal usa esse aqui mais. Na época era o Rapid Review de patologia, era um dos melhores. E aí eu preparei para a prova. Eu fui, assim, com o Step 1, fui, assim, com o Step 2. E quando eu fui para fazer o estágio, a mesma coisa. Eu falei assim, ah, tem que fazer o estágio, tem que pegar a carta. Então, procurei. Tinha um contato em Goiânia que tinha feito o estágio em Miami. Falou que gostou. E eu fui para Miami fazer meu Observership, né? Peguei o e-mail da pessoa, quais eram os pré-requisitos. Nem explorei. Então, quando eu falo que era arcaico, talvez não é a melhor palavra. O que eu quis dizer é que eu não explorei métodos, assim, diferentes. Por exemplo, hoje, você tem os recursos, por exemplo, de fazer uma mentoria nesse sentido. Não estou falando necessariamente que é preciso fazer isso. A maioria do pessoal, assim, como eu, faz de forma independente. Mas tem muita informação, além só dessa fonte oficial, digamos assim. Tem os fóruns, tem o Instagram, muita gente falando sobre isso. Tem as mentorias, igual eu falei. Outra coisa que eu não explorei, que vale a pena considerar, é vir fazer pesquisa nos Estados Unidos por um tempo. Você melhora muito a sua aplicação. E, principalmente, do ponto de vista acadêmico, te prepara. Não é só a sua aplicação, não é só o seu currículo. Você aprende muita coisa. Aprende sobre como é a carreira de pesquisador nos Estados Unidos. Se você quer fazer uma carreira acadêmica, que tem a parte assistencial e de pesquisa, aprende a escrever. Então, é algo que eu nem passo pela minha mente. Eu queria fazer residência nos Estados Unidos. Então, eu fiz seis anos de faculdade e fiz residência nos Estados Unidos. É isso que eu fiz. Então, tem muitos caminhos alternativos. Você que é o mestre do empreendedorismo e caminhos alternativos na medicina. Então, se serve o conselho, serve para o pessoal também, considerando a residência nos Estados Unidos. Então, a dica seria, saiba todas as opções que são possíveis. E dentro da sua realidade, seja ela financeira, seja ela de tempo, se prepare da melhor maneira possível para alcançar seus objetivos. Mas é importante demais conhecer as regras do jogo e as suas opções para tomar a melhor decisão possível. Eu tentei perguntar um pouco disso antes da gente mudar para o próximo tema, que era... Você falou que não tinha feito pesquisa relacionado a isso, mas na faculdade você já trabalhava com pesquisa? Porque eu sei que o pessoal nos Estados Unidos considera bastante também isso para admissão, em provas de residência e tudo mais. É um ponto importante. Sempre que a gente fala de residência nos Estados Unidos, o pessoal tem que entender sobre a pesquisa. Então, para quem está na fase inicial desse processo, só uma revisão bem rápida, que nos Estados Unidos é muito diferente, no Brasil, a seleção para residência. Então, no Brasil tem o componente do currículo, mas ainda é muito focado em fazer uma prova, geralmente específica, para cada hospital. Então, vai lá a USP e cria a prova para a seleção dos residentes. Enfim, nos Estados Unidos, esse processo é muito mais global, holístico. Tem as provas de revalidação, então eles usam as notas para considerar os candidatos. Mas, mais que isso, tem cartas de recomendação, tem análise de currículo, tem até análise de fatores extracurriculares, tipo trabalho voluntário, extensão, muito mais do que no Brasil. Isso tem um peso muito grande. As notas ainda são os fatores mais importantes, mas tem vários outros componentes. Agora, falando especificamente da pesquisa, quando o pessoal está aplicando para a clínica médica, por exemplo, que é o meu caso, ou as residências que são, digamos, no nível de competição médio, não estou falando aqui de dermatologia, ortopedia, cirurgia, a gente pode falar sobre elas agora. Mas, sobre as especialidades mais gerais, por exemplo, você colocar clínica médica, psiquiatria, pediatria, enfim. Se você fizer um trabalho muito bom nas provas e ter um currículo médio, isso é suficiente de termos gerais. Agora, o que é um currículo médio? O que eu tinha? Eu tinha posters apresentados em congressos no Brasil, tanto a nível regional, congresso goiano disso, congresso, enfim, do centro-oeste, e tinha trabalhos a nível nacional. No Brasil, de cardiologia, enfim. Mas só posters. Não tinha nenhuma publicação no PubMed. Nenhuma. Meu nome não aparecia no PubMed no momento que eu apliquei para a residência nos Estados Unidos. Isso foi suficiente para um bom match. Um match em clínica médica na Universidade de Miami. Agora, independente desses outros componentes da sua aplicação, são notas, cartas de recomendação, a faculdade onde você se formou, as suas notas na faculdade. Qualquer pesquisa de alto impacto vai elevar o seu patamar. Vai te trazer de onde você iria matear. No meu caso, por exemplo, Jackson Memorial, que é um programa bom. Se eu tivesse pesquisa naquela época, eu ia de um programa muito bom, que os demais componentes da minha aplicação permitiam isso. A nota era boa, eu tinha boas cartas de recomendação, então consegui o Jackson, a Universidade de Miami, que é um bom programa. Mas se eu tivesse pesquisa de impacto, se eu tivesse feito um ano, dois anos nos Estados Unidos, ou conseguido publicar durante a graduação, isso ia elevar muito o nível da minha aplicação e eu ia conseguir talvez match um programa ainda melhor. Obviamente, isso não é absolutamente necessário. Você pode fazer o que eu fiz, que é começar num bom programa acadêmico e continuar subindo depois, escalando de maneira devagar a subespecialização, o fellowship e assim por diante. Foi o caminho que eu fiz. Mas, enfim, respondendo de forma mais objetiva agora, a pesquisa não é absolutamente obrigatória para as especialidades mais gerais, mas ela ajuda demais na sua aplicação. E é isso só para a gente complementar, para as especialidades muito competitivas, igual falei, dermato, cirurgia, o pessoal tende a falar que é impossível match. Não é impossível match, claro, mas aí você precisa realmente ter uma aplicação perfeita. Aí não basta ter a nota excelente e o currículo médio. Tem que ser as notas perfeitas, o currículo extraordinário, pesquisa de impacto, cartas de recomendação, tudo tem que brilhar para você conseguir, como estrangeiro, matchar nas especialidades bem mais difíceis. Seria basicamente isso aí. Perfeito. E, bom, já que a gente está falando sobre isso, essa questão do match, você com passagens por Harvard, Johns Hopkins, o que você enxerga que foram diferenciais para você alcançar essas conquistas em programas de excelência mundiais? Outra excelente pergunta, eu vou responder isso em alguns termos gerais que se aplicam, digamos assim, para você ser um bom médico, independente de ser no Brasil, nos Estados Unidos e tal. e também em termos específicos para instituições de ponta nos Estados Unidos. Algo que, em termos gerais, é importante que as pessoas, eu sempre falo isso quando me perguntam sobre como ter sucesso na carreira médica, sucesso profissional, conseguir as vagas de residência, os melhores empregos e tal. Algo que não é muito discutido e vale muito a pena a gente ressaltar, é a importância de relações interpessoais boas. Você, basicamente, você precisa ser gente boa, você precisa ser uma pessoa legal, é isso. Você precisa, quando alguém precisa trocar o plantão, você cobrir, você ser agradável, tratar todo mundo bem. Enfim, desde o pessoal, colegas médicos até o administrativo, você precisa ser uma pessoa gente fina, entendeu? Uma pessoa que tenha uma reputação de ser agradável. Isso aí eu via muito como residente-chefe. Quando a gente sempre, como residente-chefe, numa posição administrativa, a gente avalia os residentes, tem reuniões de rotina com os chefes do programa, com a diretoria, para avaliar os residentes. E aí, quando a gente pegava a avaliação dos residentes, que as pessoas faziam, eles colocavam lá assim, que é muito bom trabalhar com essa pessoa, que é fácil de trabalhar. E a gente conhecia as pessoas, então a gente sabia que essas, quem tinha essas características, quem era uma pessoa gente fina, isso aparecia nas avaliações, aparecia nas cartas de recomendação, a reputação da pessoa vai junto com ela, quando migra de instituição, também vai junto com você a sua reputação. Então, isso é importante, que as pessoas entendam isso, seja no Brasil, seja nos Estados Unidos, em qualquer lugar. Outro ponto muito importante, ainda em termos gerais, é ter competência clínica. Isso vale, não só na residência de clínica médica, para você conseguir uma subespecialização em Harvard ou em Hopkins, mas também no Brasil, para você conseguir qualquer residência. Você vai rodar na nefro, você precisa saber nefrologia, tem que ter estudado, você tem que ter o conhecimento necessário para a sua especialização, para aquele momento que você está vivendo. Cirurgia é a mesma coisa, você tem que ter conhecimento clínico. Isso aí não é um diferencial necessariamente, embora tenha gente que se diferencie, isso aí é meio que obrigação, você vai ser médico, médica, na sua especialidade, você tem que ter um conhecimento muito bom daquilo. Quando você está rodando nos mais diversos serviços, você tem que estar no nível que se espera de um interno rodando aquele serviço, entendeu? E a mesma coisa, em qualquer fase da medicina, isso aí vai se aplicar. Você tem que ter um conhecimento bom. E o terceiro componente geral, para a gente fechar, eu sempre falo, você tem que trabalhar pesado, sabe? Tem que conhecer seus pacientes muito bem, passar visita, tem que saber o que está falando, tem que chegar lá mais cedo que todo mundo, sabe? Quando você for fazer uma pesquisa, por exemplo, você tem que entregar o resultado. Se você pegar alguma coisa para fazer e não entregar aquilo, ou entregar muito mal feito, então, isso aí pega muito mal. Então, esses componentes que eu falei, né? A pessoa trabalhar pesado, ser gente boa, né? Ter competência na área clínica, ser um bom médico, isso aí vale independente se você quer fazer residência no Brasil, nos Estados Unidos, em qualquer lugar. Agora, o diferencial em cima disso aí, em cima de ser um bom médico em parte assistencial, em cima de trabalhar muito bem com as pessoas e trabalhar pesado, o diferencial em cima disso aí, que aí te permite uma carreira que eu julgo, assim, excepcional, nos Estados Unidos, é pesquisa. Não tem nenhum, é o principal fator disparado, assim, você não consegue entrar em Hopkins, em Harvard, nas instituições que são as melhores cinco, melhores dez do país, em qualquer especialidade competitiva, sem ter pesquisa. Então, eu coloquei isso na minha mente como residente de clínica médica, eu estava em Miami, era excepcional o programa, eu era muito feliz lá, a cidade era muito boa, as pessoas eram muito legais, mas eu queria sair de lá para fazer um programa ainda melhor de residência de cardio. Então, eu me dediquei, assim, a um nível máximo em pesquisa, eu trabalhava 80 horas por semana na residência, e à noite, final de semana, feriado, eu estava fazendo pesquisa, eu consegui publicar uns 20 papers, assim, em três anos de residência, a maioria deles como primeiro autor, e isso aí foi necessário para eu conseguir subir esse patamar da residência de clínica para a residência de cardiologia no Hopkins. E aí, só aproveitando o gancho para falar para o pessoal que isso só foi possível publicar tanto, né, através de um método específico de pesquisa, que é a revisão sistemática, que é a meta-análise, que me abriu muitas portas, obviamente não foram todas elas revisão sistemática e meta-análise, mas quando você trabalha muito bem na revisão sistemática e meta-análise, você tem um paper pronto, um artigo pronto, que você mostra para o orientador, e aí você abre portas para trabalhar com aquela pessoa em outra área, que lá abre uma porta, um convite para fazer outra pesquisa, e assim por diante. aproveitando aqui para falar para o pessoal para deixar o convite para participarem do curso intensivo de metas, onde eu explico essa metodologia, como que abriu portas para mim, conseguir para Hopkins, para Harvard, e também como eu já ensinei para outras pessoas que conseguiram aplicar, aplicar bem o método. Mas voltando à sua pergunta, é pesquisa. Você precisa encher o currículo de pesquisa de alto impacto para conseguir realmente trabalhar do ponto de vista de treinamento clínico, na residência, nessas melhores instituições dos Estados Unidos. Perfeito. E eu tenho até um outro vídeo no canal que eu falo um pouquinho sobre isso também, de importância da pesquisa durante a faculdade. Eu fui para os Estados Unidos também por conta de um programa de pesquisa, então acho que você começa a ver como isso é bem valorizado nos Estados Unidos realmente, em Harvard, essas grandes faculdades. Conta muito. Aqui no Brasil também, a gente teve... Eu acho que é valorizado na área médica comparado em outras áreas, mas poderia ser mais ainda do que atualmente. Acho que isso é um negócio que a gente pode aprender bastante aí com os americanos. Então, eu só queria aproveitar para fazer o convite para o pessoal, para seguir... O Cauê falou que vai deixar na descrição do canal, mas é fácil, é arroba intensivo de ACG, siga lá no Instagram, que eu tenho o curso de eletro e tem o curso de pesquisa, de iniciação científica. Não é o único meio, é importante deixar bem claro que tem muita gente que faz pesquisa em epidemiologia, tem muitas outras maneiras, entra num grupo de pesquisa bom, só porque, de um ponto de vista assim, mais escalável, é difícil para todo mundo estar, por exemplo, na USP, onde tem muitas oportunidades de pesquisa, entendeu? Tem sempre barreiras de orientador, de tempo, de falta de dinheiro, de falta de apoio à pesquisa, que está disseminado no Brasil, no mundo também, mas isso afeta mais no Brasil do que nos Estados Unidos, por exemplo. Então, tem muitas barreiras para você conseguir fazer pesquisa na graduação, por exemplo. A iniciação científica é difícil. então, a revisão sistemática e meta-análise, eu tive as mesmas dificuldades como residente em Miami, estava trabalhando 80 horas por semana, era difícil ter pesquisa lá, então, eu comecei a fazer revisão sistemática e meta-análise e isso aí abriu as portas, assim, de um jeito que eu não imaginava, né, para eu fazer residência nos Estados Unidos e em outras instituições de ponta ainda. E um negócio legal que a gente estava comentando até antes de começar aqui a gravação foi o fato de que isso também acaba te conectando com outras pessoas que estão na mesma jornada que você, né, cria essa comunidade que um apoia o outro, eu acho que isso é super legal ver que tem aí gente fazendo esse tipo de iniciativa aqui no Brasil. Então, também vou deixar aqui indicado na tela o arroba aqui, o Anderson. para a gente, vou deixar na descrição também os links para vocês poderem acessar lá no Instagram e conhecer um pouco mais o trabalho dele. E aí, Anderson, uma outra dúvida que eu tenho que o pessoal sempre pergunta, né, as dificuldades de você viver fora do Brasil, você consegue elencar assim alguns pontos que talvez sejam aqueles momentos que você fale, puta cara, não sei se eu deveria realmente ter visto, não sei se você já passou por essa sensação, né, de momentos difíceis que você vivençou aí, mas para o pessoal que está talvez querendo ir para fora, acho importante a gente passar esse outro lado também, né, que não são só flores. Você viveu algum momento aí de dificuldade aí fora do Brasil? 100%, é muito importante ponderar isso aí, pessoal. Então, para mim, o mais difícil mesmo, Cauê, é ficar longe da família, cara, isso aí é um negócio que só piora à medida que o tempo passa e é importante não subestimar isso aí na sua consideração. Eu já pensava muito nisso, sou muito apegado aos meus pais, à minha irmã e eu sabia já naquela época que seria difícil voltar. Quanto mais o tempo passa aqui, mais dá vontade de voltar, mas também é difícil você se adaptar à realidade de praticar uma medicina que é diferente do ponto de vista administrativo e de organização, até a relação dos médicos com formas de pagamento, por exemplo, eu não penso em guia, em seguro aqui nos Estados Unidos, os hospitais têm sistemas próprios para lidar com isso, então, eu teria muita dificuldade, resumindo, para voltar para o Brasil. e isso aí pesa muito, pesa muito, sabe? E é à medida que o tempo passa. Agora, do ponto de vista das outras coisas, das demais coisas, algo que, por exemplo, preocupa muito o pessoal no Brasil é em relação à barreira da língua e preconceito, assim. Eu nunca tive nenhuma situação na minha atuação profissional, seja com pacientes, seja com outros profissionais, na questão de preconceito, sabe? De alguém, porque eu era médico estrangeiro, me tratar mal por conta disso. Sempre fui muito bem tratado em todos os lugares onde eu passei. Isso é algo que acho que não deveria preocupar as pessoas que estão considerando vir para os Estados Unidos. Eu gosto muito de morar aqui, então, realmente, bate saudades das coisas de casa, igual eu falei que eu sou de Goiás, às vezes dá vontade de comer o arroz com piqui, essas coisas assim, mas do ponto de vista de qualidade de vida, custo de vida, trabalho, as condições de trabalho aqui são excepcionais, sabe? Principalmente comparado com as dificuldades que a gente encontra no Brasil. Então, todos os demais aspectos, tanto da vida pessoal quanto profissional, até mesmo a parte financeira aqui nos Estados Unidos, tudo isso, eu diria que favorece vir para os Estados Unidos, favorece uma carreira que se as pessoas estão considerando isso aí. Agora, a família e o apego ao Brasil como um todo, eles devem ser considerados. E você acha que existe um momento ideal para a pessoa ir para fora, para ela viver essa experiência, seja antes, durante, ou até mesmo depois da faculdade? E quando que ela deveria começar a se preparar se ela realmente sonha em fazer uma residência se viver fora do Brasil? É uma pergunta muito boa também, ela deve, a nível individual, essa pergunta, assim, depende do nível onde você está quando você está considerando esse processo. Por exemplo, a maioria do pessoal que vem para os Estados Unidos, eles começam a considerar a ideia quando estão terminando a faculdade, ou às vezes quando estão até fazendo residência no Brasil, quando se depara com algumas condições difíceis de trabalho, por exemplo, remuneração, que não é ao nível que merecido que as pessoas pelo trabalho, enfim. Então, se você considera isso quando você é residente, nunca pensou nisso aí antes, ou se é no internato, independente do momento, o que eu acho que a pessoa tem que fazer, de novo, voltando nas dicas que eu tinha passado antes, é conhecer bem o processo, conhecer as regras do jogo, fazer uma estimativa de tempo que a pessoa vai investir para se preparar, custos, parte financeira, como que vai financiar isso aí, e aí montar uma estratégia que se encaixe na vida pessoal da pessoa. Eu diria, respondendo a sua pergunta sem considerar esses fatores individuais, se o objetivo é vir para os Estados Unidos, comece a preparar desde já. Então, foi o meu caso. Segundo ano de faculdade veio na mente essa ideia, eu passei algum tempo ponderando se eu deveria vir ou não, quando eu decidi fazer, eu fiz, eu fui lá e estudei três meses para o Step 1 e fiz todo o processo. Então, se o propósito é realmente vir, não tem por que perder tempo, quanto mais cedo, melhor. Seja no segundo ano da faculdade, comece a se preparar já, estude inglês, pegue os livros do Step 1 e comece a estudar, em vez de estudar fisiologia no Gaiton em português, estude no Gaiton em inglês, por exemplo, ou qualquer outro livro do Step 1, enfim. Então, o momento mais cedo é desde, o momento melhor é mais cedo desde que você tenha tomado essa decisão. Mesma coisa, você está na residência. Residência, muita gente pensa em vir quanto está fazendo residência. Como as residências no Brasil são mais curtas, dois anos, por exemplo, clínica médica, se você está no meio da residência, eu geralmente aconselho o pessoal a terminar, porque ela vai ser muito valorizada aqui e você terminou a residência no Brasil se precisar voltar depois. Então, o seu treinamento no Brasil vai ser muito útil aqui e também vai ser útil na sua aplicação. Você já fez residência de clínica no Brasil, agora você quer fazer clínica aqui ou você quer fazer anestésio, isso aí vai ser muito valorizado. Então, o mais cedo possível. No HackMed a gente tem uma tradição aqui de sempre que a gente faz um podcast, traz algum convidado, a gente tem uma parte final que a gente chama de hacker conectado, que a gente pede uma indicação de livro, filme, série e eu queria pedir antes de a gente finalizar aqui o nosso vídeo de hoje uma indicação aí para o pessoal que acompanha a gente aqui, se você tem alguma coisa aí legal que você está assistindo ou mesmo que você já assistiu antes e que você recomenda para a galera que está assistindo a gente aqui hoje. Em relação a filme, eu vou passar uma indicação para o pessoal que é uma história real, eu gosto muito de ver filmes reais que contam a história de pessoas mesmo que vivenciaram problemas importantes principalmente como elas contando a experiência de pessoas e um desses filmes que me marcaram muito que eu achei muito impactante aquela história é um filme eu não sei a tradução em português em inglês chama Something the Lord Made a tradução literal seria algo que o senhor fez mas tenho certeza que o nome não vai ser esse em português. Esse filme conta a história de Vivian Thomas Vivian Thomas ele era um assistente de laboratório do doutor Alfred Blaylock então tem uma cirurgia famosa na medicina na cardiopatia congênita que para a tetralogia ele falou que é o chante de Blaylock Toxic é uma cirurgia que revolucionou a história natural dessa doença essas crianças nasciam cianóticas e morriam nos primeiros anos de vida e é um chante paliativo é uma cirurgia brilhante que permitiu essas crianças viverem por décadas na verdade e esse chante leva o nome de Blaylock que era o doutor Alfred Blaylock e da doutora Toxic que era uma pediatra eles trabalharam nesse conjunto não vou contar toda a história do filme aqui mas tem uma terceira pessoa que participou muito nessa cirurgia no desenvolvimento da técnica que era um assistente do laboratório e não ganhou o crédito necessário por questões de preconceitos raciais e tudo isso e depois no final da vida começou a ter todo esse reconhecimento que era merecido então esse filme é um filme que vale a pena o pessoal ler sim vale a pena assistir em relação a livro rapidinho deixa eu pensar aqui tem de novo gosto muito de livros que contam histórias reais de pessoas que vivenciaram problemas desafios importantes tem um que é a história de Theodore Roosevelt no Brasil que é nada a ver com medicina é só uma história muito legal que Theodore Roosevelt era um cara muito muito interessante gostava de desafios no meio da natureza desbravar tudo isso e ele fez uma expedição com o Marechal Rondon no Brasil para descobrir um rio na Amazônia quase morreu ex-presidente dos Estados Unidos é uma história sensacional é uma história real tem um nome que leva um rio na Amazônia que leva o nome de rio Roosevelt e o livro conta a história como eles quase morreram tentando descobrir esse rio lá então não tem nada a ver com medicina mas é um livro que vale a pena ler é uma história real muito interessante sensacional valeu Henderson já assisti esse filme eu esqueci o nome dele em português mas é um filme antigo já não é novo é sim é bem antigo eu lembro que quando eu estava na faculdade eu assisti esse filme em alguma aula de ética médica a gente tinha uma discussão bem legal sobre esse filme vale realmente muito a pena eu descobri o filme quando eu estava fazendo residência no Hopkins lá é bem famosa porque tudo isso aconteceu no Hopkins então é um filme muito bom é uma história legal demais perfeito e acho que então a gente vai encerrando o episódio de hoje aqui nosso convidado doutor Henderson muito obrigado pelo seu tempo pela disponibilidade tenho certeza que o pessoal vai adorar aí o nosso bate-papo de hoje e lembrando pessoal se vocês quiserem entrar em contato vou deixar aqui na descrição os links e aqui no vídeo também já vou colocar na tela os arrobas o arroba intensivo de ECG para te achar lá no Instagram exatamente eu também quero aproveitar a oportunidade para agradecer Cauê pelo convite e de verdade é um prazer enorme trocar essa ideia com você parabéns pelo seu projeto pelo HackMed que também igualmente só escuto coisas sensacionais pessoal falando muito bem e tenho certeza que em alguns anos já temos excelentes resultados mas isso aí vai ficar muito grande vai ficar muito grande no Brasil com as empresas que nascem do seu projeto e o último aviso também era convidar o pessoal igual você falou para o arroba intensivo de ECG mas especificamente eu queria convidar o pessoal para fazer o curso intensivo de ECG e o curso intensivo de metas de pesquisa obviamente tem um conflito de interesse porque o curso é pago eu quero deixar isso bem claro mas veja as revisões veja o que o pessoal fala veja a opinião dos ex-alunos sobre o curso eu tenho uma entrega pessoal assim absurda por exemplo no curso de eletro são 50 horas eu estou ao vivo 30 horas com o pessoal discutindo 400 eletros ao longo do curso no curso intensivo de metas também 30 horas ao vivo com o pessoal então vocês não vão se decepcionar eu garanto para vocês e espero ver vocês a audiência aqui lá em um curso futuro do intensivo de ECG ou intensivo de metas boa e serve para qualquer um Anderson se você é aluno você é médico ou se tem algum foco específico então para o intensivo de ECG o pessoal eu recomendo que já tenham visto anatomia e fisiologia cardíaca o nosso público é muito heterogêneo porque eu começo desde o básico então desde que a pessoa tem noção de anatomia e fisiologia eu começo do zero tipo assim vetores elétricos sabe e ondas no eletrocardiograma então tem desde o zero e vai até o nível cardiologista então eu falo sobre diferenciação de tax super e tax ventricular critérios avançados em eletro e utilizáveis na prática clínica e em todos esses grupos desde estudantes de medicina no ciclo básico até o residente de cardiologia fazendo o curso a gente tem uma avaliação extraordinária porque o curso abrange todas as pessoas então o curso intensivo de ECG tem isso esse público-alvo é bem amplo e o curso intensivo de metas é para todo mundo que quer começar a fazer pesquisa desde já até mesmo o pessoal que está no ciclo básico ainda porque vai ter toda uma trajetória acadêmica na faculdade pensando em perguntas que podem ser respondidas com método de revisão sistemática e meta-análise não vai ter muito tempo para preparar o currículo para uma residência competitiva para um concurso depois e também obviamente serve para residentes para internos eu fiz todos eu fiz 30 meta-análises como residentes então dá para você conciliar com a residência esse trabalho provavelmente é o único método de pesquisa que dá para conciliar com a residência dado tanto que o pessoal trabalha enfim então é para todo mundo também o curso de decisivo de metas desde que você queira aprender eletrocardiograma ou aprender como ter um currículo muito bom e diferenciado através de revisão sistemática e meta-análise o curso serve para você perfeito então acho que é isso Anderson valeu sucesso aí nas suas iniciativas também tenho certeza que vai crescer cada vez mais e conte comigo com o Hackmed é um prazer poder ter entrevistado você para o pessoal que não sabe ainda o que é o Hackmed depois eu vou deixar também na descrição mais informações para quem se interessa por inovação empreendedorismo nosso objetivo é ajudar pessoas a construírem soluções para problemas que a gente identifica no dia a dia independentemente da sua área de formação a gente trabalha muito com multidisciplinaridade aqui dentro então se você ainda está na faculdade se você é da área de saúde da área de tecnologia design negócios ou ainda nem entrou na faculdade aqui no Hackmed a gente com certeza tem oportunidade para você também então acho que era isso obrigado mais uma vez Anderson e a gente se vê aí numa próxima abração abraço tudo de bom e aí Legenda Adriana Zanotto